E quem mandou no Whatsapp que era pra fazer, por exemplo, dar uma coisa que eu mandei. Minha amiga Secreta é uma mulher. Nossa! Eu faço aqui com três gerações da família, né? A gente passou muito tempo aqui em duas gerações, grade, novo, família, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem. A Secreta, ela faz parte da segunda geração, que é a minha. Os mais novos que estão ficando velhos bem rápido. Eu sou quase da minha idade, assim. É um das rapas de taxa aí da família da segunda geração. Não, eu fiquei muito feliz com a minha amiga Secreta. E vai parecer labelada agora, que é a Débora.